A Sotheby's vai leiloar o par de brincos mais caro de sempre. Os diamantes Apollo Blue, de 14,5 quilates e o Artemis Pink, de 16 quilates, valem entre 47 e 66 milhões de euros. Vamos vendê-los como lotes separados, porque pensamos que uma pessoa pode preferir um ou outro. Mas as pessoas também poderão comprar o par. É algo sem precedentes encontrar um par de pedras preciosas como este. Os dois diamantes serão leiloados em Genebra a 16 de maio. Até lá, as joias podem ser contempladas em Londres.